Governo Rahu prepara condição em nível sul, onde implementa poder local e a cada município. Nível sul, facilidade de balo, onde precisa ter o atendimento de medida para a comunidade. Para a formação, vamos, para equipar, se você tem a formação integrada, não é processo que nós temos que ir ao município de Sercelo. E ao ano em 2026, programa do orçamento, o suco e a oicose, se concentra no Ministério Pesitano, não é como as assistências de aqui. e também sem equipamentos, motorizados a farda, mas não tem o Ministério Central e não tem o contrato de René. Seu suco, não é bela tutela diretamente da autoridade de René, mas a administração tem que uniforme, não é bela e atendimento de dia. O governo se estabelece balcão único e recada município, se é nesse centro de atendimento público e facilita o povo. A administração tem que ser no centro de atendimento do Balcão Unique, o Oicuxi. A administração tem que ser no balcão, manufar, aileu, liqueça, manatuto, lauta. Mas o município de Seroto tem que ir lá, o Oicuxi, a torre e a construção, a administração tem que ser no centro de atendimento, inclui a raioa. O governo central tem que ser no centro de atendimento, mas ele vai Ele vai. Governo central, mas a assistência técnica é ele vai. Eles preparam o Itapocira para o poder local. Ele vai, ele vai, ele produz bilhete de identidade, ele produz passaporte, ele produz guia de óbito, ele produz certidão ao nascimento, e processos centralizados.